A sua central de negócios em Bauru está aqui, Central Imobiliária. Aqui você encontra imóveis de muita qualidade, corretores preparados, profissionais, especializados, esperando por você. Venha fazer uma visita aqui na Central Imobiliária. Agora você que procura uma sala para o seu negócio, você também vai encontrar aqui. Vou apresentar agora para você. Fica no edifício Business Office, são salas comerciais. Portaria 24 horas, elevador, fica na esquina com a Getúlio Vargas. Possui três salas de 45 metros quadrados, sendo que duas salas têm divisórias. Possui também uma copa pequena e um banheiro em todas as salas. E ficou opcional, você pode alugar as três ou você também pode separadamente alugar estas salas. É uma super oportunidade incrível, você não pode perder. Para mais informações, mais imóveis, você pode acessar a imobiliariacentral.com. Lá você vai encontrar diversas oportunidades de imóveis. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8h às 6h da tarde. E sábado, das 8h ao meio-dia. A imobiliária central fica aqui na Antônio Alves 1335 e o telefone é 2106-0060. A sua central de negócios está aqui, Central Imobiliária. O legal de gravar aqui no Arturo Automóveis é que aqui você tem garantia de procedência de todos os veículos. Ou seja, você tem exatamente a noção de que está levando um veículo de primeira qualidade para a sua casa. Olha só, presta atenção das ofertas que a gente separou para vocês. Vamos começar falando desse C4 hatch. Ele é 1.6 completo preto. Olha o preço sensacional. 30 mil reais somente. Vamos falar de um Fox agora. Ele é 1.0 completo. Ano 2010, sem detalhes. 42 mil quilômetros somente. Apenas 25 mil reais. Fantástico o preço. Muito bom, né gente? Toyota Corolla também sem detalhes. Ano 2011. É o modelo XEI com 43 mil quilômetros. Apenas 58 mil reais. Lindo demais, né gente? Preço muito bom. CR-V 2.0, 4x2. Ela é automática, essa CR-V, tá certo? Ano 2008. 54 mil reais somente, tá certo? Jeep Commander 5.7. Isso aqui é um Jeep diferenciado. É V8, 4x4. Sensacional. É carro para toda a vida, gente. 72 mil reais. Para encerrar, a gente tem uma Fremont branca. 2.4, 2012. Está com 39 mil quilômetros. Apenas 80 mil reais. Acesse o site arturoautomóveis.com.br para mais ofertas, tá bom? Estamos aqui na Afonso José Aiello, 26, telefone 3227-7600. Vem para o Arthur. Sabe aquele ambiente agradável para você passar umas horas, para você se confraternizar com a sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho? Pizzaria 515. Um ambiente que vai atender todas as suas expectativas e, ó, vai atender até o paladar mais exigente. Porque eu vou mostrar aqui para você delícias, como, por exemplo, o salmão 515, que acompanha ervas finas. E também, olha só, no molho laranja. Isso aqui é uma delícia, está dando água na boca, não é verdade? Um arroz feito cuidadosamente, preparado, muito gostoso para acompanhar também. E olha só, a pizza também é uma sugestão da casa aqui. É a pizza 515, que acompanha um peito de peru, um catupiry, uma mussarela, uma massa especial, fantástica. E tem mais de 30 opções para você se confraternizar com seus amigos, colegas de trabalho, família, enfim. Olha só, um suco e também um vinho para acompanhar. Isso aqui dentro é um cardápio super variado que você só encontra aqui na Pizzaria 515, que fica na Antônio Garcia, 865. Pode pedir o telefone, o 3223-8515. Como o próprio nome já sugere, Pizz aqui são outros 500, aliás, 515. Vem. Agora eu estou aqui na 1 Negócios Imobiliários, que o Rodrigo vai apresentar excelentes oportunidades de apartamentos. É isso aí, Bianca. Duas excelentes oportunidades para quem quer entrar e morar. São dois lindos apartamentos reformados. A primeira opção que você vai ver aí, Vila Inglesa, três dormitórios. O diferencial desse apartamento são duas vagas de garagem, inteirinho reformado, porcelanato, tem armário em dois quartos, a cozinha é planejada. É um lindo apartamento, 72 metros quadrados, tem que marcar um horário para ir lá fazer uma visita. A segunda oportunidade é o residencial Portal do Sol, também três dormitórios, sendo uma suíte, uma vaga de garagem, 87 metros quadrados de área útil, sala climatizada. Também está inteirinho, reformado, lindo. Para você que quer entrar e morar no apartamento, essas duas oportunidades. Incrível. Vamos passar o endereço? Rua Júlio Maringoni, 1228, sala 1. E o telefone? 3206-9005. A1 Negócios Imobiliários. Hoje a gente vai falar de novidade, hoje a gente vai falar de lançamento, a gente vai falar de coisas novas, coisas boas que acabaram de chegar aqui na Duas Meninas Boutique, que a Rose vai apresentar para a gente. Isso mesmo, Giovanni. Assim, a coleção nova, ela está toda perfeita, os longos chegaram assim, bastante renda, bastante paetê, bastante tule bordado. E assim, a coleção nova está recheada de mercadoria maravilhosa, tanto nos longos quanto nos longuetes. Olha um exemplo dos longuetes, Giovanni. Esses são nacionais, importado, quer dizer, exatamente, olha, todo com fita, todo costurado no tule. São peças diferenciadas, nenhuma repetida, uma diferente da outra. Tem peças a partir de 199? Isso, longa a partir de 199. Rua Gustavo Maciel, 2065. E o telefone? 3227-9337. Duas Meninas Boutique? Você é sempre linda, vem. Seja qual for o seu negócio, a Cadeirod tem um projeto diferenciado para te oferecer. Os móveis corporativos da Cadeirod trazem soluções inteligentes com funcionalidade e praticidade para o seu ambiente de trabalho. E nós estamos em mais um cliente da Cadeirod. Mais um cliente satisfeito, o Moacirio Sanches Contabilidade. Eles têm 35 anos de experiência no mercado de Bauru. Hoje, a área de contabilidade, você tem que ter um escritório honesto e eles são muito criteriosos com essa relação. E colocamos no nosso cliente hoje a linha plataforma, que organiza bem o escritório, colocando funcionalidade para os colaboradores, organizando bem o trabalho e dando produtividade. A Cadeirod é bem flexível quando é esse tipo de ambientes. A Cadeirod fica? O Ação Martem 2361. E o telefone? 3245-5505. Venha fazer o seu projeto aqui na Cadeirod. Corpo docente absolutamente inigualável. Projeto pedagógico alinhado com o mercado de trabalho. Se eu estou falando disso, é claro que eu estou aqui no Damasio de Jesus. Você vai seguir carreira jurídica, pense grande e faça Damasio. Para você que vai prestar OAB no final deste ano, já estão acontecendo aulas, tanto presencial quanto telepresencial, os finais de semana, dias de semana também. E olha só, para você que vai se preparar para o concurso TRT, 15ª e 19ª região, Damasio oferece cursos na modalidade online telepresencial também. E para os cargos técnico-judiciário, analista-judiciário e administrativo. Também novos cursos para agente administrativo da Polícia Federal e intensivo para delegado civil com início dia 21, agora de outubro. E ainda dá tempo de ingressar nas novas turmas do curso de pós-graduação, autorizado pelo MEC, Projeto Pedagógico, alinhado com o mercado de trabalho, como eu já falei. Aproveita, pense grande e faça Damasio. Elisiário Franco, 65, telefone 3223-2405. Damasio de Jesus. Vem. Antes da gente falar do seu próximo veículo seminovo ou zero quilômetro, a gente vai falar de uma super novidade que a Autovell traz para você, Silvão. Vamos lá. Exatamente, novidade, em Pedereiras agora também tem Autovell. Exatamente, no posto Pedra de Fogo. É um posto super conhecido lá em Pedereiras, bem no começo da cidade ali. Então você tem que aproveitar essa oportunidade para você de Pedereiras fazer o seu melhor negócio na compra de um veículo, tanto seminovo quanto zero quilômetro. Exatamente, falando de zero quilômetro, vamos falar de zero quilômetro. Zero quilômetro, já está conhecidíssimo, Autovell há quatro anos só vendendo zero quilômetro. Zero quilômetro de qualquer marca, qualquer modelo, qualquer opcional, mais barato do que na concessionária. Sempre mais barato. Então antes de comprar um carro zero quilômetro, passa aqui, tome café conosco, pode pegar o nosso preço e depois ir na concorrência que vai voltar a comprar com a gente. Entrega é rapidinho, não tem esse negócio de 30, 60, 90 não. Fechou em dois, três dias úteis, então estamos entregando. Avaliamos melhor o seu usado e por vender muito zero, as melhores taxas de financiamento. Então venha contar com a gente, você pode contar também pelo site, que é www.autovell.com.br. Tem a loja em Pederneira também para vocês cotarem lá. E zero quilômetro é comigo aqui, 30, 19, 49, 19. E se quiser visitar a matriz aqui, Duque de Caxias, bem de esquina com a rotatória para quem vai para Piratininga. Sabe o que eu acho muito bacana? Que você não fica amarrado numa marca só. Eu acho muito legal, né? Exatamente, para trocar a ideia sobre todas as marcas, todos os modelos. O cara não vai querer empurrar aquela marca específica. Atenção, nova concessionária Autovell, lá em Pederneiras, tem que aproveitar. Autovell, vem realizar o melhor negócio aqui. Vem. O lugar certo para momentos inesquecíveis está no buffet Caversão. O seu evento será um sucesso. Espaço que oferece o melhor em sofisticação, glamour e requinte. Um ambiente todo climatizado e comporta até 600 convidados. Você que busca um diferencial para a realização do seu evento, você vai encontrar aqui. Espaço ideal para casamentos, festa de debutantes, aniversários, eventos empresariais e muito mais. Buffet Caversão possui uma estrutura moderna, com palco, camarim e a sala da noiva. Sem contar você que procura elegância ao ar livre, o buffet conta com jardim espelho d'água e uma área verde lindíssima. Estamos aqui na Coronel Ivon César Pimentel, 736 no Parque Paulista. O telefone é 3203-9337. O seu evento será um sucesso aqui, no buffet Caversão. Quem conhece, confia. A Dade Volpe Negócios Imobiliários. Você vai comprar, vai vender, vai alugar, vai investir no imóvel. Então, guarde esse nome. A Dade Volpe Negócios Imobiliários tem um corretor certo. Tem opção certa, como por exemplo, essa no Jardim América. Região Sul, aqui da cidade de Bauru, região muito nobre. Essa casa é linda demais. Um terreno que mede 11 por 33. Área construída a 184 metros quadrados, contendo três dormitórios. Sendo duas suítes, com ar-condicionado e sacada. Sala para dois ambientes, lavabo, cozinha planejada. Dispensa a área de serviço e quintal. Área de lazer, possui piscina, churrasqueira, sauna e um banheiro que fica na parte da frente da casa. Toda casa em piso cerâmico. Possui garagem para vários carros, sendo duas cobertas. Pagando alguma visita aqui na Dade Volpe Negócios Imobiliários. Eu tenho certeza que essa casa trará todo o conforto que você e sua família merecem. A outra opção que eu tenho aqui é no Vilagem Campo Novo. Residência nova, nunca habitada. Com 450 metros quadrados. Terreno de 254 metros, que área construída. Três dormitórios sendo três suítes. Sala de estar, sala de jantar. Sala de TV. Residência térrea, com escritório no mezanino. Acabamento diferenciado, louças, metais deca, lavabo decorado, lazer com piscina, guesida e churrasqueira. Condomínio fechado, próximo da Unip. A gente também é uma visita. Tenho certeza que essas duas opções irão atender as suas expectativas. Além dessas, tem muitas outras. Com certeza você vai fechar o negócio. Joaquim da Silva Marta, 1252. Telefone 31041234. Fazendo parte da sua história. A Dade Volpe Negócios Imobiliários. Exclusividade tem nome, Aramares e esposa. Grande novidades aqui em vestidos pra festa. Isso mesmo. Não só pra vestido pra festa, mas como pra nossa linha casual também, Bianca. Eu vou começar apresentando esse, que é uma linha festa. Ele foi desenvolvido pela designer Inês Sebastião. Todo cravejado em pedraria. Tecido nobre, maravilhoso. Lindíssimo esse vestido. Também tem curtos. Isso, curto pra convidadas, eventos sociais, todo bordado à mão. Maravilhoso essa peça. E a linha casual? Exatamente. A nossa linha casual já está disponível na Aramares e esposa. Toda semana temos novidades. O catálogo pra lojista também já está disponível. Agora, ó, dá uma olhada aqui, ó. Acessórios também tem aqui na Aramares. Isso mesmo, Bianca. Acessórios. Nós estamos trabalhando com uma linha maravilhosa de acessórios. Estamos aqui na Joaquim da Silva Marta. O número? 2017. Telefone? 32069146. Exclusividade tem nome? Aramares e esposa. Sofisticação nos mínimos detalhes. Pra abrir, um simples toque. Pra fechar, sistema de amortecimento. Seu marmóveis planejados. A sua casa merece toda essa sofisticação. Certo, Jorge? Isso mesmo. Pra você que procura um projeto arrojado, nós temos equipe preparada pra estar dando apoio a vocês. Claro, pra te atender muito bem e deixar a sua casa maravilhosa. E falando nisso, agora em outubro tem fechamento de mês e tem um super desconto. Isso mesmo. Além do super desconto, nós estamos fazendo em 20 vezes. Lembrando, 20 vezes. Fantástico. Ó, 20 vezes. Pra você é só aqui um produto diferenciado, arrojado. Vai deixar a sua casa maravilhosa. E em? 20 vezes. É claro que é aqui no Seu Mar. Então você tem que aproveitar. Além disso, tem o token. Você pode acompanhar o seu pedido e recebê-lo no prazo certo. Getúlio Vargas. 21-73 e o telefone 3245-5590. Maravilhosa, não é verdade? Seu Mar. Sua casa merece. Deixa cá. Olha, você quer diversão com segurança? Então tem que conhecer o Adrenalina Kart Indoor aqui no subsolo do estacionamento do Boulevard Shopping Nações. É o seguinte, na semana da criança, está com uma promoção especial. Redução de preço geral, ou seja, você vai pagar muito menos pra curtir essa super diversão, tá bom? E o horário de funcionamento é especial também. Olha só, de segunda a sábado aberto das 14h até as 10h da noite. Domingos de feriados, das 13h até as 20h. Detalhe, tem sempre um monitor pra cuidar do seu filho, tá certo? Diversão com segurança, com horário de funcionamento especial, é aqui no Adrenalina Kart Indoor, tá certo? Aqui no subsolo do Boulevard Shopping Nações. Informações, telefone 996703917. Segurança, muita emoção e carrinhos super divertidos você encontra aqui no Adrenalina Kart Indoor. Reúna toda a sua família, reúna os amigos, reúna o pessoal da sua empresa e venha se divertir. Adrenalina Kart Indoor é emoção com segurança. Quem pesquisa, compra na Localiza, porque aqui você já sai com o carro na hora, porque o crédito é aprovado imediatamente. Aprovou, levou o carro. Olha que bacana, super especial. E hoje a gente vai apresentar um Uno? Isso, nós temos o Uno na promoção, quatro portas completo, ar, vidro, direção e trava 2013, esse carro por apenas 25,990. Bruno, se eu fosse tirar da concessionária esse carro 2013, quanto eu iria pagar? 33 mil reais sem a documentação. Aqui são 25,990, só mais a transferência. Ou seja, facilidade. Aprovou, levou na hora. Na hora. Agora nós vamos falar do Logan. Isso, Logan completo, 25,990, ar, vidro, direção e trava 2013, também zero, 33 mil reais. E claro, Localiza também tem garantia. Garantia e procedência. Comprou, levou. Vamos falar agora do Gol? Isso, Gol 2013 completo, ar-condicionado, vidro elétrico, direção hidráulica 25,990 também. Os três carros no mesmo preço, com a mesma promoção, pois zero, os três saem no mesmo preço. Procedência garantida e documentação completa. Isso mesmo, a documentação toda completa, paga, tudo que você vai sair com ele na hora. Estamos aqui na Avenida Nações Unidas, o número? Número 5, em frente ao Açaí. Telefone 3222-5770. Quem pesquisa, compra na Localiza. As melhores marcas do Brasil em fitness, você encontra aqui na Fit4Store. Gente, são quase 50 lojas em todo o país. E o recado que a gente vai passar hoje é pra você que é síndico de um condomínio, não é, Tamara? Isso, estamos com uma promoção diferenciada para os condomínios que quiserem montar os fitness centers. By RBOC e By Olympus. Você que quiser montar o fitness center na sua residência, vai ter o mesmo desconto e participar da mesma promoção. Ah, que bacana. Então, não é somente pra condomínio, é pra quem tem também uma residência que quiser montar o fitness center, né? Exatamente. Se você não tiver espaço suficiente pra montar o fitness center total, pode montar parcial na residência. E a forma de pagamento é especial, né? Também, né, Tamara? Sim, a gente tem uma condição, preços diferenciados, até em 10 vezes sem juros. 10 vezes sem juros. Estamos na Avenida? Getúlio Vargas, 1368. Telefone? 3245-7339. Gente, deixa claro o seguinte, que as marcas RBOC e Olímpicos são marcas exclusivas aqui da Fit4Store, né? Fit4Store? As melhores marcas do fitness. Quando o assunto é alimentação saudável e nome certo, é claro, Emporio Hermes. E tá bombando os finais de semana e feriados aqui, ou Rodseria, é isso? Seria, exatamente. Nós estamos com uma variedade bem grande e com bastante canhantela, gente. Bem aprovado. Mesmo porque todo mundo quer aproveitar essas delícias sábado, domingo e feriados, é isso? Exatamente. E os produtos aqui, novidades? Como sempre, o Emporio Hermes continua inovando, nós estamos com bastante produtos novos essa semana, nós estamos com chás instantâneos de Goji Berry, além da frutinha milagrosa que vocês já sabem, o chá instantâneo de chia e o de hibisco, tá? Chegaram as barrinhas de proteína da Whey Bar e agora esse produto novo aqui, gente, que tá um sucesso também, que seria a farinha seca barriga, que é um mix de farinha termogênica, que você não encontre em outro lugar, só aqui no Emporio Hermes. Hum, que delícia pra finalizar, hein? Hum, a sua sobremesa garantida já. Tortas deliciosas estão aqui também. Anvar W530, telefone 3227-6344, nome certo? Emporio Hermes, a sua rotina com novo sabor, vem. Oportunidades não faltam pra você aqui na Concreta Imóveis. A gente tá aqui com o Bruno, o corretor aqui da imobiliária, vai passar duas excelentes oportunidades, um terreno e a gente vai começar falando de um apartamento, Bruno. É isso mesmo, nós temos um apartamento excelente no Residencial Gran Torino, um apartamento completo em armários, com dois dormitórios, cozinha planejada, uma luminária diferenciada, o apartamento nunca foi habitado, apartamento com segurança, tem portaria 24 horas e o proprietário aí dá uma facilitada no pagamento, tá ótimo pra negociar esse apartamento. Um apartamento novinho, então, a gente tá falando, né? Novinho, nunca morou ninguém. Olha lá, ó, belíssima oportunidade que você encontra aqui na Concreta Imóveis. Foi a oportunidade, agora vamos pra um terreno, Bruno. É isso mesmo, um excelente terreno no Recano dos Nobres, né? O terreno, ele tem uma área total de 5.800 metros quadrados. É grande o terreno, né? 5.800, dá pra você fazer uma área de lazer maravilhosa, completíssima. E o proprietário também, como são dois lotes juntos, ele pode vender separado, então você tem a opção de comprar ele na totalidade ou parcial, né? 2.800 metros ou 3.000 metros. E o melhor de tudo é que ele tá parcelando esses dois terrenos em até 20 meses. Ah, olha só que legal. Estuda pegar veículo e o parcelamento aí, tá uma excelente oportunidade. Olha só que beleza, então. E o local é maravilhoso também. Encanto dos nobres. Muito bem, seu celular? 9-9-7-9-3-9-4-4-1. Nós estamos na avenida? Getúlio Vargas, 2250. Telefone daqui? 2106-9.500. Concreta Imóveis? Tradição e Bom Negócios. Bela Raro Design dá construção à loja toda com 15% de desconto e 50 produtos especiais com até 45% de desconto. E não é mostruário. Dá uma olhada aqui, ó, no sofá imperial, molas revestidas em silicone, retrátil e reclinável de 4.569 por 3.426. Agora vamos falar do plafond de cristal, todo diferenciado. Vem MP3, circuito de LED, que você pode mudar a tonalidade das lâmpadas. De R$ 1.115,90 por R$ 792,50. Agora vamos falar de mesa com 4 cadeiras. Ratã sintético tanto no acabamento da mesa quanto da cadeira. Você pode molhar porque a pintura é eletroestática. De R$ 1.392 por R$ 975,00 à vista. Estamos aqui na Avenida Moussa Tobias 1015, o telefone é 32375300. Bela Raro Design da construção. Produtos de higiene e limpeza e uma papelaria completa, tudo num só lugar, seu Gilberto. Aqui nós temos uma papelaria diferenciada, onde você vai encontrar uma loja completa de produtos de higiene e limpeza, preço de fábrica, cobrimos oferta comprovada e uma papelaria muito mais completa ainda, onde você vai encontrar tudo o que você precisa para o seu escritório, para a sua empresa. Entregamos em Bauru e toda a região gratuitamente, cobrimos mais uma vez oferta comprovada. Aqui você tem aquilo que você quer de diferente, o atendimento diferenciado, estacionamento em frente gratuito e variedades. Inclusive, para quem tem empresa, é sensacional. Sensacional. Temos televendas, pessoas sempre preocupadas em sempre dar uma sugestão para que você economize tanto na parte de escritório como na parte de higiene e limpeza. Preocupada sempre com você em ter produto certo para o local certo. Não é à toa que é papelaria.com, é seu pão de economia em Bauru e toda a região. Virgínio Malta? 310, telefone 333-7335. Muito bem, papelaria.com? É seu pão de economia em Bauru e toda a região. Canaíba, quais são as vantagens de comprar um carro semi-novo aqui na Veracruz Mitsubishi? É a garantia do veículo e a qualidade do produto. Muita qualidade você vai encontrar aqui na Veracruz. Vamos começar apresentando o Freemont. Essa é uma Freemont da Fiat, de sete lugares, ano 2012, para R$ 78,900. Canaíba, esse carro é muito espaçoso. Muito espaçoso, nova airbag, é completa em tudo. Claro, e com muita segurança, né? Correto. Agora vamos falar da Pajero. É uma Pajero Sport Diesel, ano 2009. Ela é completa, também 4x4, para R$ 66 mil. E falando de 4x4, vamos falar da TR4. Essa é uma TR4, o ano dela é 2011, ela é completa também, automática, o preço para R$ 58,900. Legal, agora para finalizar, vamos falar dessa Pajero. É uma Dakar, 2011, sete lugares também, bancos em couro, 4x4, diesel para R$ 110 mil. Ou seja, 4x4 você vai encontrar aqui na Veracruz Mitsubishi e, claro, com muita procedência e garantia. Temos garantia também em carros sem novos. Sim, garantia de 90 dias ou 5 mil quilômetros sobre a mecânica. Bacana. Estamos aqui na Avenida Nações Unidas, o número... 3251. E o telefone? 3104, 7 mil. Procedência garantida. Todos os carros revisados, você vai encontrar aqui. Veracruz Mitsubishi. Vem aqui. E tem estreia para você aqui na Rede TV Shop, Quality Derm, produtos dermatológicos especiais. A gente está aqui com o Diego, diretor da empresa, que inclusive, Diego, a empresa está fazendo 8 anos esse mês, né? Isso, a empresa está fazendo 8 anos de história, atendo o mercado de fisioterapia, estética e dermatologia. Inclusive, a pessoa que está montando uma clínica, ela tem uma consultoria completa, inclusive na parte moveleira. Isso, a Quality Derm conta com uma equipe especializada de fisioterapeutas, esteticistas, cosmetólogas, além de uma equipe que pode montar a parte moveleira da sua clínica. Ou seja, uma assessoria completa você tem para a pessoa, né? Aqui desde gestão científica, gestão comercial e até a parte que você consegue hoje, exemplo dessa clínica que está sendo mostrada, é uma clínica spa com uma maca de luxo. Você vem aqui e sai com a sua clínica pronta. Prontinha! No interior, é a maior loja especializada em produtos dermatológicos. Estamos na rua? Mário Fundagem Nogueira, 818. Telefone? 333-8815. Quality Derm. Pensando em beleza, conquistando qualidade. Aqui na porteira do Rio Grande, o seu almoço vai ser muito especial, porque aqui tem um espaço muito amplo, com mezanino, para melhor te atender. Agora nós vamos falar do tradicional churrasco gaúcho, porque aqui tem, né, seu Joaquim? Com certeza, carne de primeira qualidade. Temos fraldinha, temos tender, medalhão de frago, costela bovina, alcatra, coxa desossada, linguiça, queijo, contra filé, picanha, maminha. Uma variedade de carnes, né? E tudo fresquinho, né? Com certeza. Ó, tudo isso por R$ 23,90 e também, ó, variedades em saladas e também pratos quentes, para você saborear. Estamos aqui na 13 de maio, 622, o telefone é 32045893. O tradicional churrasco gaúcho, tchê, você vai encontrar aqui, porque tem diversas opções de carnes, saladas e pratos quentes para você saborear. Porteira do Rio Grande. Agora pela ranitimóveis com a Márcia aqui, nós vamos mostrando uma casa linda aqui na Monsenhor, claro. Exatamente, no centro da cidade é uma casa residencial, mas com uma finalidade muito grande para um ponto comercial. Mesmo porque fica numa região muito boa, bem próximo do centro, né? Exatamente, existe uma garagem, mas existe uma sala no pavimento térreo, que é muito bacana para um ponto comercial, pode ser aproveitado. Como você confere aí nas imagens, são quantos quartos? Três dormitórios com suíte, sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, repleta em armários, vale a pena conhecer. Inclusive com carpetes também nos quartos, né? Exatamente. Luminária. Exatamente. Uma casa fantástica. Agora continua aqui com a ranitimóveis, nós vamos para o Quinta Ranieri. Porque esta aqui também é uma casa linda, um projeto arrojado e em fase de acabamento, porém? Porém, será entregue totalmente terminada, é uma casa maravilhosa com três suítes, sala de estar, sala de jantar, mezanino, escritório, cozinha integrada com a área de lazer. Um maravilhoso projeto. Um excelente investimento e também um excelente imóvel para você que quer morar bem. Falando nisso, Quinta Ranieri, lazer completo. Lazer completo, quadras, salão de festa, churrasqueira, muito bacana. Quer comprar? Fala direto com a Márcia, o celular? 99773-1584. Quer saber um pouco mais? Acesso a ranitimóveis.com.br, era o Juleite. 2520. Telefone. 3104-7070. Ranitimóveis. Descontos de 10, 20, 30, 40, 50, 60% de desconto. Muito bom, né? Mas atenção, esse desconto é válido somente aqui no centro da cidade, na ótica cidade, no calçadão da Batista, quadra 7. Tem óculos do jeito que você quiser. Por exemplo, Vogue com 40% de desconto. Tem óculos da Raipan, da Ana Hickman, da Oakley, da Atitude. Armações importadas, qualidade garantida. Desse lado aqui a gente tem uma seção completa de óculos de grau. Olha só cada armação, uma mais linda que a outra. Desse lado aqui, ó, óculos de natação com grau. Muito bom, né? E aqui o óculos com leitura de perto. Olha só que bacana que ele vem com imã, gente. Muito bom, né? Procura qualidade garantida, descontos de até 60% somente aqui na ótica cidade, aqui no calçadão 7,56. Lojas também na Getúlio Vargas e também na Antônio Alves. Atendimento especializado, ambiente climatizado, três lojas na cidade, você tem que aproveitar. Ótica cidade, óculos é a nossa especialidade. Você procura um estofado muito confortável? Então é aqui. Pensou em oportunidade? Pensou em duas estofadas. Vamos começar apresentando o Harley. Harley. Chazes de dois lugares, canto, um lugar e puff. Preço dele de oportunidade é R$ 2.700, R$ 10,270. Preço super especial. Agora vamos falar do Dante. Exatamente, Dante. Apenas duas peças, as últimas duas peças à pronta entrega. Super confortável. Preço dele R$ 1.700, R$ 10,170. Ou seja, uma super oportunidade. Agora vamos falar do... Lincoln. Três lugares, sendo três assentos retratos, encostos reclináveis. O retrato dele vai até o chão. Tem cinco peças à pronta entrega. É últimas peças. Também aproveite o preço dele, R$ 1.500, R$ 10,150. 2,30 metros de comprimento. Tem que passar aqui na DUT Estofados porque tem muitas oportunidades. Não param, né, Carol? Não param. Você quer uma mega oportunidade. Esse daqui é várias peças. Tanto no bege quanto no marrom. Três assentos retratos reclináveis. Cem por cento de silicone encosto. O retrato suspenso. O preço dele também de R$ 1.500, R$ 10,150. Agora, pra fechar com chave de ouro... Pra fechar, esse que é o Dom Orione. Várias cores também à pronta entrega no chinile. Três e dois lugares. Preço dele de oportunidade é R$ 790, R$ 10,79. Estamos em dois endereços? Exatamente. Aqui é a Rua Virgílio Moto 2016 e Orlando Ranieri 777. Oportunidades tem aqui estofado com muito conforto, qualidade e, claro, preços especiais. Vem pra DUT Estofados. Estote plásticos e espumas da sua casa é muito mais linda, né, seu estote? Exatamente. Muita promoção, muitos lançamentos. Olha só. Falando em lançamento, esse aqui é um jacar impermeabilizado. Impermeabilizado. Você pode molhar que não estrague, é isso? Exatamente. Caiu uma madeira, a cerveja limpou, tá limpo. E passou o pano, tá limpo. Tranquilo, então. Olha só. Como você pode aproveitar da melhor forma possível. Vamos mostrar esse aqui, tapecol, que é top. Exatamente. Chenile cravado em seda com 60% de desconto. Além disso, temos o suede estampado, suede liso. Uma novidade muito boa aqui na Estote Plástico. Com preços especiais e tem mais. Tem almofadas. Tudo em promoção. Toalha pra mesa de cozinha, toalha pra banho. Tudo a preço de quilo. Cortinas, varões, tudo com padrão de qualidade, preços especiais. Como o seu Estote está prometendo aqui, não é verdade? Exatamente. Então vem até aqui, Monsenhor Claro, 444-444. O telefone? 3227-1506. Quer deixar a sua casa mais linda, né, seu Estote? É aqui na Estote Plásticos e Espuma. E tudo isso economizando de verdade. Vem pra cá. Vem pra cá. Quadra 25 da Avenida Getúlio Vagas. Bem no finalzinho da Getúlio. Assim você encontra a Bavel Automóveis próxima à rotatória. Veículos seminovos premium. É um veículo melhor que o outro. Luiz, quatro veículos. Vamos começar falando do Passat agora, né? É isso mesmo, Giovanni. Esse é um Passat 2.0 Turbo 2007. Carro completo, com câmbio automático, 200 cavalos de potência. Um carro realmente muito maravilhoso. Sem detalhes. Sem detalhes. Maravilha. Aqui a gente tem o Fiesta. Esse aqui é o modelo sedã. Isso, é um sedã modelo novo 2014, com apenas 1.600 km rodados. 1.600 km. Câmbio automático, piloto automático, completíssimo, bancos em couro. Carro realmente novíssimo, novíssimo. Novíssimo, novíssimo. Aqui a gente tem... GM Captiva 2012. Motor seis cilindros, tração nas quatro rodas automático, com câmbio automático. Carro com couro, completíssimo também. Muito novo. Lindo, lindo. Bom, para a gente encerrar, a gente tem esse carro aqui, novíssimo. Esse é um Volkswagen Jetta 2013, com 30 mil km rodados, motor turbo, 200 cavalos também, teto solar, câmbio automático, carro muito novo também. O detalhe nesse carro é que o interior é caramelo, né? Isso. É demais, né? O interior caramelo desse carro é demais, cheirinho de novo mesmo. Muito lindo, realmente. Muito bem. Para conferir o estoque completo, pode acessar o site do bavelautomóveis.com.br? www.bavel.com.br Exatamente. Aqui na Bavel Automóveis, você vai encontrar o veículo que você procura com toda a credibilidade do Bavel, a gente está na Avenida Getúlio Vargas 2550, telefone 3234-1100. Veículos seminovos, prêmios, você já sabe o lugar. Bavel Automóveis, corre para cá, não é isso? Vem para cá. Claro. Olha, para você que pensava que aqui na Mania de Espetinhos só tinha Espetinhos, estava enganado, não é, Luiz? Sim. Aqui tem diversas opções, inclusive essa que nós vamos mostrar agora. São X-Burger Mania, Super Mania, né? Legal. São três hambúrgueres e acompanha as fritas. Três andares, hein? Delicioso. É um pão francês? Pão francês redondo, né? Um pão artesanal. Olha só. Água na boca, não é verdade? Sim. E continua aqui a promoção? Combo de Espetos? Combo Mania, né? São cinco Espetinhos por R$15,90. Certo. Faça as contas que você vai economizar de verdade. Sim. Exceto os especiais? Exceto os especiais. Hum, olha só que delícia. Um pãozinho já está acompanhando. Temos um pão de alho também. Ele é rechado com catupiry. E bebidas à vontade. Sim, temos uma grande variedade de bebidas. Mil shakes, sucos, caipirinhas. Certo. Aqui, por exemplo, uma saquinha, né? Uma saqueirinha de morango. Olha só que maravilha. Tudo isso aqui na Castelo Branco, 1051. Qual que é o telefone? 3206-1330. Olha, experimentar essas delícias em um cardápio super variado. Está aqui. O nome certo? Mania de Espetinhos? A nossa mania é ver você feliz. Vem pra cá. Elias Imóveis já é tradição em bons negócios. Você que procura uma casa, um apartamento, tanto para locação quanto para venda, você vai encontrar aqui. E hoje nós estamos em uma residência super bacana, né, Valdeci? Vamos falar um pouquinho dessa residência? Exatamente. Ela está em uma localização muito boa, próxima a Bernardino de Campos. É uma casa de dois dormitórios, sendo que um é suíte, também tem um pequeno escritório, tem uma ótima sala, uma excelente cozinha, um pequeno lazer, imóvel fantástico, aceita financiamento. É uma grande oportunidade. Qual que é o valor? 225 mil reais. E aceita, claro. Exatamente. Financiamento. Que é mais importante. Com certeza. Agora vamos passar também o site, para mais informações também, tem outros imóveis lá, né? Exatamente. Se você quiser vender ou então se você quiser comprar, www.eliasimóveis.com.br. A imobiliária fica na Araújo Leite? Na quadra 333. E o telefone? 2106-3555. Elias Imóveis. Olha só, para tudo que você está fazendo e preste atenção nesse nome aqui, Pensato, está na mente de todo mundo, claro. Olha só, confecções, dá um giro aqui comigo, dá um giro na loja, olha só, é fantástica, linda demais. Olha só, um produto diferenciado. Falou em confecções, você também encontra aqui, olha só, um shot diferenciado que você vai encontrar aqui na Pensato, é claro. E a referência, olha, em calçados das melhores marcas, Josh Bischoff, Loucos e Santos, bolsas, tudo com padrão de qualidade Pensato. Agora, olha só, olha isso aqui, couro legítimo, um couro trabalhado em croco, olha só, metais, muito brilho, muita cor, um produto diferenciado, muito bem dividido, olha só, para combinar com este incrível calçado aqui, olha só o acabamento, olha os detalhes, também um couro legítimo, trabalhado em croco, olha só, muito brilho, emlezar no salto, olha só, acabamento incrível. Tudo isso aqui você vai encontrar na Pensato, fica em três endereços aqui no Boulevard Shop, Shopping no Boulevard Shop, também no Calçadão, pensou? Pensato. Vem ganhar. Tem coisas que só a Eletro Sem Limite faz para você, facilidade no pagamento, amplo estacionamento aqui em frente à loja e o melhor preço da cidade, com certeza. Vamos falar de produtos agora com preço sensacional, plafom de teto, este aqui é 25 centímetros, custava R$ 12,90, agora R$ 11,90. Este plafom de teto aqui era de 30 centímetros, de R$ 16,44 por apenas R$ 14,90, plafom decorativo. O preço já era muito bom, custava R$ 3,45, agora atenção R$ 2,50, só isso, R$ 2,50. Para encerrar tem lâmpada eletrônica Silvânia 24 watts espiral de R$ 11,90 por R$ 10,50 e essa lâmpada aqui, gente, tem um ano de garantia, tá? Facilidade no pagamento, entrega grátis para toda a cidade, estamos aqui na 1º de agosto, 1449, telefone 2108-2322. Então você já sabe, precisou de materiais elétricos de qualidade? Pensou? Eletro Sem Limites. Você que já é profissional da música ou está iniciando aqui no Calçadão Music Center, você vai encontrar uma variedade de instrumentos musicais e hoje nós vamos falar de bateria, né Felipe? Isso mesmo, Bianco, hoje nós estamos com tudo no melhor preço e a melhor qualidade. Ó, kit de prato Crash a partir de R$ 590, prato Saban B8, ataque, condução, chimbal e mais um Splash 8 a partir de R$ 1.850, bateria Nagano a partir de R$ 10,187, bateria RMV completa com 3 tom a partir de R$ 179 em 10 vezes e você que está iniciando, bateria Vogue a partir de R$ 1.290. E aqui no Calçadão Music Center também tem curso profissionalizante que é o curso de sonorização. Isso mesmo, você que quer sonorizar a sua igreja, tudo o que você precisa, aqui você encontra nesse último mês. Calçadão da Batista, número? 731. E o telefone? 324-350-40. Calçadão Music Center. A música no lugar certo. Os clientes mais satisfeitos que você encontra aqui na Ford de Esbalto é o seguinte, a gente está aqui com o Marcelo, vamos apresentar a linha completa Ford e daqui a pouquinho tem um super lançamento para você. Fiesta Sedan para começar, Marcelo. 1.6 completo a partir de R$ 35,990. 1.6 completo, ali a gente tem o modelo hatch. Exatamente, 1.6 completo também, R$ 32,990. Muito bom esse preço, né Marcelo? É ótimo. Bacana, ali a gente tem? Um Fusion Titânio, tem na cor branca e na cor preta completo, os dois assim, pronta entrega aqui na Esbalto. Pronta entrega, esse carro aqui é fantástico. Muito bem, vamos falar da Ford Ranger agora. Ford Ranger aqui na Esbalto, gabine simples flex a partir de R$ 59,990, completo. Completíssima, legal. Agora vamos falar do lançamento do momento, Marcelo? Que é esse novo Ford Focus que é simplesmente surpreendente. É fantástico, é um carro novo 2014, só aqui na Esbalto tem. Exatamente, está aí, você está vendo o modelo branco e é o seguinte, né Marcelo, esse carro é um dos carros mais vendidos no mundo. No mundo, exatamente. Que você encontra agora aqui na Ford de Esbalto e vamos fazer um convite para o pessoal para fazer um test drive também nesse carro. O design dele é surpreendente, né? Por dentro, o painel, a tecnologia embarcada nesse carro é simplesmente surpreendente, Marcelo. Exatamente, é um carro totalmente moderno. Quem tem Ford Focus, eu peço que venha conferir o novo modelo, todo mundo vai se surpreender. Exatamente. Avenida? Nuno de Assis, 860. Telefone? 3233-3333. Vem para a Esbalto, vem. Agora estou aqui no Esquinão e eu convido você a conhecer o tradicional sanduíche Bauru, o verdadeiro, o sanduíche que levou o nome da sua terra natal para os quatro cantos do mundo. E isso não é à toa. E nós vamos saber o segredo, né, seu Jacir? Eu vou saber. Seu Jacir é um chapeiro bom, está aqui fazendo o tradicional, o verdadeiro Bauru, né? O verdadeiro Bauru vai o roast beef, o tomate e o picas e uma pitada de orégano. Ah, que delícia. E o queijo? E o queijo derretido. Queijo derretido. Vamos ver, olha, vamos acompanhar, porque dá água na boca. Seu Jacir colocando o queijo derretido. Ah, mas eu duvido que tenha alguém que não vai gostar, hein? Por isso, então, está explicado por que o lanche Bauru é extremamente tradicional. Não é só aqui na cidade de Bauru. Todo mundo conhece, até mesmo a cidade pelo lanche agora. Olha só que delícia. Você pode apreciar essa e muitas outras delícias, inclusive almoço aqui no Esquinão. Júlio Maringoni, esquina Pão Rio Branco. Para você pedir, o telefone é o 3224-1110. Olha só, e toda essa maravilha, seu Jacir, em um minuto, está servido? Você procura uma casa bem ampla para morar com toda a sua família? Você vai encontrar pela canal Negócios Imobiliários. É uma residência aqui no Jardim Carolina, é uma casa em dois lotes, sendo 744 metros de terreno e 415 de área construída. Ela tem três dormitórios, sendo uma suíte e uma sala em dois ambientes, cozinha repleta em armários, copa, portão eletrônico e vamos falar da área de lazer, churrasqueira, fogão e forno a lenha, pomar, dispensa, quarto banheiro de empregada e a varanda da casa é toda trabalhada com a madeira Pau Brasil, que hoje é uma raridade. O valor do imóvel é R$ 490 mil, aceita financiamento e negociação. A imobiliária está na Araújo Leite, 2550, o telefone é 3312-3000. Canal Negócios Imobiliários. Olha só, agora eu estou aqui no território do jeans, Cidinha, me conta aqui. Um jeans encerado. Um jeans encerado, por R$ 29,90. Só isso. Só isso. Eu vou ter agora o cantinho, agora a novidade do território do jeans, agora é o cantinho do R$ 29,90. E por que mais barato? Por que mais barato? Toda sobra agora eu vou colocar nesse cantinho aqui, por R$ 29,90. Quer dizer, aqui por R$ 52,90 você compra só lançamento, que é de mais moderno. Exatamente. Agora lançamento é esse lado aqui. Certo, me conta, Cidinha. Está imperdível, né? Está imperdível, está linda, está maravilhosa a coleção. Um jeans assim muito lindo, muito bacana, que está vestindo assim, olha, fantástico. Olha só, cheio de detalhes, né? E está rico em detalhes, assim, em lavagens. E assim, quanta novidade que acaba de chegar. Olha só, coisa linda, né? Numeração? Numeração vai do R$ 32 ao R$ 62, tanto no masculino quanto no feminino. Tem short jeans também, olha, com cintinho, está super moderno. Vem com a cinta também, Cidinha? Vem com a cinta também. Por R$ 52,90? R$ 52,90. Tem branco também, short, saia secretária. Olha, tem uma infinidade de jeans aqui no território do jeans. E olha só, o masculino também, viu? Está muito bonito. R$ 52,90. R$ 52,90. E tenho também aqui a Empório. Certo. Só que eu não vou falar preço, porque é o melhor preço da cidade. Olha só, então tem que correr aqui no território do jeans. Fica na Joaquim da Silva Marta, 710 Telefone. É 322-334-34. E lá no Calçadão Quadra 2. Telefone é 3222-6355. Só R$ 52,90. Território do jeans, vem. Vem. Semana da Criança, aqui na Casa Nina, no Village Mall Center. A gente tem um monte de produto bacana e exclusivo também, Nina. Também, sim. É, estamos na Semana da Criança. Então, eu vou mostrar essa mesinha super fofinha que chegou essa semana. Com as cadeiras Pantom, que são uma novidade no mercado, né? Super colorida, muito bacana para a criançada poder pintar, brincar, se divertir nela. E o design dela é fantástico também, né, Nina? Ah, super bacana. Legal, bacana. Vamos falar de almofada agora exclusiva. Sim, como a gente está na Semana da Criança, eu estou dando 20% de desconto nas almofadas do Piratinha. Então, ela de R$ 200,00 sai por R$ 160,00 a unidade. R$ 160,00 a unidade. Lindíssima, né? Muito bacana. Lindíssima. Agora, o que eu achei demais mesmo, Nina, muito legal, são esses papéis de parede que também está com desconto. Também está com desconto de 20%, é da Wallpaper, são desenhos super exclusivos. É importado, né? Importado, sim. E a gente também está fazendo a promoção na Semana da Criança, né? Bem colorido, para todas as idades, infantil, né? E até para um menino já de 15 anos também fica interessante. Até para a gente, né? Tem muita coisa legal aí. Sim, com certeza. A gente vai gostar. Para encerrar, o que a gente tem? É, chegaram essa semana os puffs de couro também, que você pode sentar nele. Ele fica com uma mesinha de centro, mesa de apoio, todo exclusivo, todo no couro. Vale a pena conferir. Exatamente. Estamos aqui no Village Mall Center, né? Village Mall Center, loja 25, telefone 3204-5554. Muito bem. Semana da Criança especial para você aqui na Casa Nina. Se está na moda, está aqui. Cedrinho, Angelinho, Jatobá, Peroba do Norte, Tábua de Pinos, o que você precisar em madeira, nome certo para você, Madeireira Imperatriz, certo? Certinho. Vamos falar aqui de batente também, porque no começo ao fim da sua obra você economiza aqui, né? Exatamente. E a gente tem vários tipos de batente sobre encomenda que a gente faz. Com preços especiais? Preços especiais, qualquer tipo de madeira e medidas também. Certo. Essa aqui, por exemplo, é uma madeira, qual que é a madeira utilizada? Cedrinho, Cedrinho. Cedrinho. Isso, mas a gente consegue fazer em Kumaru, Itaúba, Garapeira. Certo. Tudo com padrão de qualidade aqui para o cliente comprar e ficar bom, né? Correto. E o que mais que tem aqui? Tem de tudo, né? Tem de tudo. Falou de madeira? Falou de madeira, desde Pinos até Peroba, Kumaru, todas elas. Madeireira Imperatriz, aqui você sente a diferença no final da sua obra. Valdemar G. Ferreira, esquina com Elias Miguel Maluf. E o telefone? 3238-1272. Olha só, batente, o que você precisar, você vai encontrar aqui. Madeireira Imperatriz. Vem pra cá. Com tanta beleza, com tanta sofisticação, eu tenho certeza que você vai se apaixonar aqui pela Kia Sportage. Gente, olha o layout, olha o visual dessa caminhonete, dessa SUV, super moderna mesmo. A gente tá aqui com a Fabiana e vai apresentar melhor pra gente, né Fabiana? Vamos lá, Giovanni, é um carro muito moderno, com sensor de estacionamento, acabamento cromado, botão de start, bancos em couro com regulagem elétrica, ela tem teto solar, tem 10 airbags, é um carro muito seguro, kit multimídia com câmera de ré, piloto automático, computador de bordo, enfim, é um carro completíssimo. E o visual é super moderno também. Legal, bacana, seguinte, fizer um test drive, vai levar pra casa, tenho certeza disso. Vamos falar dessa outra SUV agora, Fabiana? A Sorrento é um carro bem imponente, com uma grade excelente, muito bonito design, LED nos faróis, LED nos retrovisores, airbag duplo, computador de bordo, piloto automático, freios ABS. Tem uma regulagem interessante no banco traseiro, tem o maior porta-mala da categoria, com 1.060 litros. Essa aqui é 4 cilindros? 4 cilindros e temos a 6 cilindros também. 6 cilindros também, a pronta entrega. Exato. Não é qualquer concessionária no país que tem 6 cilindros a pronta entrega, aqui você encontra. Estamos na avenida? Nações Norte, 1-24. Telefone? 3-2-0-1-11-0-0. Kia RBV, vem pra cá, seu próximo veículo tá aqui. Vem conferir, vem. Continua rasgando os preços aqui no Superbom Supermercado, né, Aroudo? Exatamente. O que nós vamos mostrar hoje aqui? Temos o vinho Baron de Alinac, garrafa 750 ml. De ótima qualidade, ele é francês, custava R$ 21,90, não custa mais, posso rasgar? Não, pode rasgar esse preço. Agora só R$ 18,90. Só isso? Só isso. Tá vendo, preços especiais, olha, tem mais. Essa aqui é a Nódica, é uma vodka, 5 vezes destilada, de ótima qualidade. Isso, ótimo padrão desse produto aí. Bacana, legal. Custava R$ 21,16. Agora só R$ 17,90, é isso? Exatamente, vou rasgar esse preço agora. Vamos rasgar, rasga mesmo, olha só um produto diferenciado, muito bom, muito boa qualidade. Vem comigo que tem mais, certo? Em outro setor. Vamos. Porque agora estamos no setor de alimento de soja, tá com preço incrível também, me fala desse daí. Isso, alimento de soja, chefa, sabores, 1 litro. Que custava R$ 3,25, não custa mais, eu vou rasgar, pode rasgar? Pode rasgar, agora só R$ 2,79. Tá vendo só, aqui você economiza de verdade, são 3 endereços pra você? São Geraldo, Camélias e Araruga. Olha, os preços estão em crise, ó, vamos rasgar tudo, fechou? Super bom supermercado? Que bom ter você. Bem. Mais uma vez estamos aqui na Imóveis Mercúrio, um novo conceito imobiliário, trazendo pra vocês sempre uma nova proposta em imobiliária. A gente tá aqui com o Gabriel, vai trazer algumas oportunidades pra gente, falando de uma casa que fica bem próxima aqui em imobiliária, Gabriel. Isso, a casa fica aqui na Alameda Otávio Peiro Brizola, ela tem 3 quartos, 2 salas, cozinha com copa, aproximadamente 225 metros de área construída, tem espaço pra estacionamento e um excelente ponto pra comércio. Oportunidade excelente, né? Excelente. Além do que, a localização é super especial. Em breve tá chegando um novo loteamento aqui em Bauru, Gabriel. Isso, temos novidade. Um loteamento que vem de São Paulo, um dos mais conceituados de lá. É um sucesso. Um sucesso de venda em São Paulo, tá chegando em Bauru. Exatamente. Vem a conferir conosco. Exatamente, excelente oportunidade. Estamos na Avenida? Otávio Peiro Brizola, 1212. Telefone? 3243-6664. Pra encerrar, tem um site também. imoveismercúrio.com.br. Excelentes oportunidades pra você. Você sonha? A Desirê realiza. Você que está se preparando pra aquele momento especial, o dia do casamento, aqui na Desirê você vai encontrar diversas opções de vestidos de noiva, trazidos diretamente das passarelas europeias. É isso, Kitty? Isso mesmo. Uma coleção novíssima e uma grande novidade. A partir de novembro, atendimento com hora marcada, com estilista, pra noiva poder fazer o primeiro aluguel, o primeiro aluguel de daminha, o primeiro aluguel de festas. E não só uma coleção de noiva, mas uma coleção de festas também prontas pra ser alugada. Aqui você vai encontrar exclusividades também, né? Exclusividades totalmente desenhadas por estilistas e enomados. Bacana. Vamos falar agora também que temos diversos acessórios também, né? Isso mesmo. Sapato pra noivas, madrinhas, as clutchzinhas, os arranjos vão ser incríveis pras noivas. Estamos aqui na Avenida Getúlio Vargas, 1630. O telefone? 3204-5110. Desirê. Para tudo o que você está fazendo, porque agora é hora de economizar aqui na Canaã Baby Traseiro, o que há de melhor pra você e para o seu filho. Preços especiais, toalha Baby Roy por apenas R$ 32,90. Eu quero falar dessa toalha aqui porque ela é fantástica, ela é antialérgica, certo? É uma toalha fralda, 100% algodão, por apenas R$ 29,90. Essa manta de malha, por apenas R$ 59,90. Tá vendo? Os dois bores, de uma marca excelente, dá-te-lhe os dois por apenas R$ 26,90. É uma promoção exclusiva da Canaã Baby. Meinhas, a partir de R$ 7,90. Só R$ 7,90. Aproveita, olha só. Bolsas, essa aqui, olha, R$ 144,90. É da Clean, uma marca fantástica. Essas aqui, um pouco maior, R$ 183,90. Tá vendo? Aqui você economiza de verdade, é claro, que é na Canaã Baby. Achei fantástico aqui, principalmente para o seu filho estar começando a andar. O fato de ter esse solado aqui nessa meia, não vai deslizar, não vai cair com facilidade, certo? Então, olha só. Aproveita porque ele é anatômico, também traz muito conforto. E a partir de R$ 27,90, é claro, que é aqui na Canaã Baby. Olha só, as melhores marcas em carrinhos. Infante, Kido, Galzerano, Burigoto. Tudo as melhores marcas. Padrão de qualidade você encontra aqui na Canaã Baby. Agora, esse conjunto de dormitórios, ele é o Belly. Fantástico. Esse guarda-roupa com três portas e três gavetas. Essa cômoda com quatro gavetas. E esse berço que vira mini cama com o selo do Inmetro, grade deslizante. Os três juntos por apenas R$ 1.299,90. Então, aproveita, Canaã Baby. Tá aqui na Rua Rio Branco, 1961. Telefone 3223-2452. Aproveita, Canaã Baby. Ninguém melhor que o dono dessa maca para falar da Tia Inogueira. Eu tenho o prazer de falar agora com o Minotauro. E Minotoro, prazer falar com vocês. Prazer estar mais uma vez aqui em Bauru, né? A academia está muito legal, muito bonita. Vimos aqui pra dar uma aula, uma aula especial para crianças, após o dia das crianças. E à noite também vamos fazer duas aulas às oito e nove horas da noite, para todos os nossos alunos. Ensinando muitas técnicas legais. Legal. E difundindo nosso conhecimento de arte marcial para os alunos. Bacana. Quem faz Tia Inogueira, eventualmente, tem o prazer de fazer aula com os mestres, né? Claro, claro. Vem fazer aula com a gente. E a proposta da academia é muito bacana. Estamos trazendo bastante mulheres, bastante crianças para a academia. Aquele cara que está acostumado com academia comum, pode vir para a Tia Inogueira para poder treinar aqui. Então, a proposta de valor é muito bacana. Saúde e bem-estar através dos esportes, através da Tia Inogueira. Tá aí, ó. Sucesso absoluto já em Vicente Holloway. 120, telefone 3223-094. Tia Inogueira, vem pra cá. Central Imobiliária, sua central de negócios aqui em Bauru, há 35 anos no mercado. Você que procura excelentes oportunidades, você vai encontrar aqui na Central Imobiliária. Você que procura venda, você que procura locação e investimento, a Central Imobiliária tem credibilidade. Agora nós vamos falar de um apartamento para locação. Você que procura um apartamento para alocar, presta atenção nesse difícil Sibeli, que fica próximo a Getúlio Vargas. Uma excelente localização, uma ótima localização para você morar com toda a sua família. É um apartamento bem localizado, com dois dormitórios, sala, cozinha com gabinete e um banheiro social com gabinete blindex. É um local muito tranquilo para você morar. A locação é de R$ 940,00, já incluso com domínio. Claro, aqui você vai encontrar também muitas facilidades aqui na Central Imobiliária. Funcionamento de segunda a sexta, das 8h às 6h da tarde e sábado das 8h ao meio-dia. Para mais informações, mais imóveis e mais oportunidades, você pode acessar também o site imobiliariacentral.com. Venha fazer uma visita aqui até a Central Imobiliária, que fica na Antônio Alves, 1335. E o telefone para informações é 2106-0060. Oportunidades você vai encontrar aqui em Central Imobiliária. Em primeira mão para você, tudo novo, novo Centra. Lançamento que acabou de chegar aqui na Nissan Katana, Paula. É isso mesmo, é um sedã feito do zero. Começou tudo do novo, nova plataforma, veio para surpreender, Paula. É um carro que vale a pena conhecer. GPS, câmera de reintegrada. Dá só uma olhada nesse painel. Olha só que demais, a estrutura desse painel realmente é fantástica, Paula. É isso mesmo, câmbio CVT de segunda geração. Então o que era bom ficou ainda melhor. É aquele câmbio que você troca as marchas e não sente, né? É isso mesmo. Legal, o design dele é super arrojado, faróis e lanternas em LED, ar-condicionado, dual zone, digital. Realmente um carro muito fantástico. O que chama atenção também no Centra, Paula, é o tamanho desse porta-mala fantástico, que é gigante, né? São 503 litros de porta-mala, é um carro que vale a pena conhecer. Exatamente, então, a partir de agora você pode conhecer o novo Nissan Centra, esse carro que acabou de chegar e realmente chegou para surpreender. Pessoal, quer fazer um test drive nesse carro? É possível, Paula. Com certeza, corre para cá. O carro está aqui para a galera conhecer mesmo. Exatamente, o novo layout, o novo painel, novo tudo. Esse é um novo carro que surgiu realmente para surpreender. Nós estamos na avenida? Getúlio Vargas 980. E o telefone? 3201-0000. Ó, como eu já disse, se você fizer o test drive nesse carro, eu tenho certeza que você vai levar ele para casa. Vem para cá, então. Nissan Katana, esperando você. Casa, consultoria e imobiliária entrando na tela da Recheve Shop há oito anos no mercado. Isso mesmo, trabalhamos com locação, administração e venda. E hoje nós vamos apresentar duas excelentes oportunidades. Uma residência no bairro de Inópolis. Próximo às principais avenidas da cidade são três dormitórios, sendo uma suíte completa em armário, sala para dois ambientes, banheiro social, lavanderia e duas vagas de garagem. O valor do imóvel? 350. Outras oportunidades você vai encontrar aqui, uma residência no Lago Sul. Uma excelente oportunidade com três suítes, sendo uma master com espaço para close, hidromassagem, sala home, sala dois ambientes, cozinha, dependências de empregada, área de lazer completa. O valor deste imóvel? 1 milhão e 200. A imobiliária fica na Antônio Alves, o número 2057. E o telefone? 3313-6520. Para mais informações você também pode acessar o site que você vai encontrar outras oportunidades. Casa Consorio Imobiliária. O lugar certo do bom negócio. Ambientes de 30% a 50%, mais puro, bom gosto, você encontra aqui na Cristal Decor. A loja toda com preço fantástico, Simone. Isso mesmo, Giovanni. Preço, sim, imperdível. Muito desconto. E nós estamos com a promoção nesses estofados que está, assim, demais. Ele é retrátil e reclinável. Isso, ideal para home. Nós vamos começar com esse daqui, que é um sofá com tamanho excelente para apartamento de 2 metros. Ele está retrátil e reclinável por apenas 1.480. Certo. Tem um de 2,25 também, né? Isso, que é uma outra opção de tamanho que está saindo por 1.680. E temos ainda o 3,20 metros, que é um tamanho maior, para uma sala mais ampla. Grande, né? Bem grande. Isso, por 2,480. 2,480. É suede esse tecido aqui? Isso é um tecido suede. Temos várias opções de cores. Temos umas 10 opções de cores à escolha. E ainda a pronta entrega. A pronta entrega. Ó, que legal. A pronta entrega, várias opções de cores. Marquinhos, vamos passar aqui, que a gente vai apresentar para vocês. Essa sala de jantar aqui são seis cadeiras, tampo de vidro. Isso, é uma sala de jantar em madeira maciça. Está com 30% de desconto. Também uma opção imperdível. Essa mesa, ela era de 5.456, está por apenas 3.700 reais. 3.700 reais, excelente oportunidade. Getúlio Vargas. 2197, telefone 3879-4030. Ó, grandes promoções para você aqui na Cristal Decor. A sua casa sempre na moda. Pode procurar, pode pesquisar, mas você vai fechar negócio aqui na Estuderia Motos e Náutica. Inclusive, nós estamos com uma excelente opção aqui, um C4. C4 hatch. 1.6 flex 2009 completíssimo. De 38,900 por apenas 34,900. E o preço está caindo, olha só, ele é 2009 e está com uma baixa quilometragem. Excelente. Legal. Essa aqui é para quem gosta da melhor. De moto de qualidade, uma BMW 800 cilindrada de 38,900 por 34,900. É uma 800, nova demais. Olha só, agora sempre faça isso porque funciona. Já de 38,900 por 34,900 já caiu bastante. Faz 34? Faz. Está vendo? Compura nós aqui. Corre, fala com o Adriano. Mas não demora não, senão você vai perder, vai ficar de fora. Tucson. Tucson 2010 completíssima, carro excelente, revisado de 48,900 por apenas 44,900. Está caindo R$ 4.000,00 esse carro. Aproveita, vem até aqui. Fica, a escuderia fica no Autofest. Qual que é o telefone? 3-2-3-5-0-0-18. Escuderia Motos Nauta, vem. Semana especial para você de equipamentos de ginástica aqui na Globesport. A gente tem algumas ofertas que a gente vai passar agora, a gente está aqui com o João. Para começar, tem o Ellipticon, é o aparelho do momento, João. Isso mesmo, Giovanni. Esse aparelho tem sido muito usado nas residências, porque é um aparelho que não tem impacto nenhum no seu exercício. Porém, ele marca todas as funções, inclusive frequência cardíaca. É um aparelho muito completo. Muito completo. E a gente vai dividir em 10 vezes nos cartões. Dividimos em até 10 vezes sem juros. Preço especial. Bacana. A gente tem uma bicicleta ali que eu acho muito legal, o posicionamento da coluna da pessoa, João. Isso mesmo, é a bicicleta horizontal da marca Evolution. Ela, para quem tem problema na coluna, ela tem uma posição legal para fazer o seu exercício. Também não tem impacto. Impacto é zero. Muito bom e o preço é melhor ainda. Preço especial, R$ 1.290. É muito bom esse preço, R$ 1.290. A gente vai dividir em 10 nos cartões também. É, em 10 vezes no cartão, sem juros. Maravilha. Vamos encerrar com a spinning agora, que eu achei muito legal essa bicicleta, porque ela é muito robusta, João. Muito robusta. É para você fazer seu exercício em alta velocidade e também praticar sua aula de spinning na sua residência. Muita gente, está uma moda nisso. É muita gente praticando esse tipo de exercício em casa, né? O pessoal coloca uma televisão ali e fica praticando essa aula em casa. Você faz na sua residência. É legal. O preço dela? Ela está saindo a R$ 1.490. Também em 10 nos cartões. Em até 10 vezes sem juros. Muito bem. Estamos na rua? 7 de setembro, número 818. Telefone? 3366-5557. Semana especial de equipamentos para ginástica aqui na Globo Esporte. Globo Esporte? A evolução do esporte. Aqui na Madulu você sempre vai ficar linda. E tem praticidade. Possui o sistema Express. Cabelo, unha e depilação. Você não precisa marcar horário. E hoje a gente vai apresentar uma nova técnica que é sucesso nos Estados Unidos e na Europa, que é o esmalte de verniz, Diva. Isso mesmo. A durabilidade dele é de 12 a 15 dias. Nós começamos com a base. Primeira base. Isso. Aí ele vai para a cabine. Cabine ultravioleta, né? Isso. Fica 30 segundos. E assim sucessivamente. O esmalte. E finalizamos com o verniz. Ou seja, você pode ficar até duas semanas sem fazer a unha. Isso mesmo. E fica impecável. Impecável. Qual é o valor? 60 reais. 60 reais. Estamos aqui na Otávio Pinheiro Brizola, 410, o telefone é 3206-6280. Madalu, você sempre linda. 35 anos no mercado, 21 anos aqui na cidade de Bauru, JG Decorações. Seu gerador, nós estamos aqui num novo ambiente, né? Nós temos uma ampliação aqui da JG Decorações, que é para atender melhor os nossos clientes, né? Que legal. Inclusive nós temos alguns produtos aqui instalados. A pessoa tem uma noção de como fica, né? São os pisos laminados. As cores, exatamente. São os pisos laminados. Fáceis de limpar, fáceis de instalar também, não é verdade? Esses produtos, eles são muito práticos para instalar. Fácil de limpar. Tá vendo? Inclusive nós podemos instalar eles sobre qualquer piso. Nós temos aqui, inclusive, a demonstração. Legal. O sistema de travamento clique, né? Certo. Não vai cola. Não vai cola. Aqui ele faz um travamento, tá? Sem cola nenhuma. E esses produtos aqui podem ser instalados sobre qualquer piso. Certo. É um produto que não risca, alta resistência. E sem sujeira, sem cheiro de cola, sem poeira, vai instalar com a pessoa resistência. É um produto diferenciado, um produto com garantia. E tem desconto? Esse produto nós estamos hoje com um estoque de 20% de desconto. E se você tiver qualquer preço da concorrência, pode trazer que nós vamos cobrir. Tá vendo? Só quem está há 35 anos no mercado, sim, pode fazer o melhor para você. Não é só piso laminado, né? Nós temos aqui papéis de parede, temos molduras, persianas diversas, forros. E você pode encontrar muito mais aqui daquilo que você está precisando para decorar a tua casa. Então vem até aqui, fica na Galeria 21 Center, fica no Gustavo Maciel. 2180, na loja 5. Telefone? 322-24-3010. JTD Corações? Garantia de qualidade. Pensou em tela mosqueteira? Pensou em redes de proteção? Pensou em Escoa Forte Bauru? Vanessa, há mais de 10 anos no mercado, inclusive com as melhores redes de telas do mercado. Isso, trabalhamos com a rede de proteção Equiplex, com mais de 50 anos no mercado. Em residências, apartamentos e sacadas, são 7 anos. Em piscina é apenas um ano, mas é rede de qualidade. Rede de qualidade. Tem a proteção UVA, UVB, é muito mais resistente, né? Sim, com certeza. Muita resistência. Vamos falar aqui também da tela mosqueteira, que não tem somente em alumínio, né Vanessa? Isso, tem a tela em fibra de vidro, galvanizada, em nylon e inox. Exatamente, do jeito que você quiser, você vai encontrar. Tanto tela mosqueteira, quanto rede de proteção, trazendo muito mais segurança, muito mais confiabilidade para você e para toda a sua família. Inclusive, você pode agendar uma visita gratuita, fazer um orçamento gratuitamente aí na sua casa ou na sua empresa. Estamos na rua? Rua Mara Lúcia Vieira, número 139. Legal, o telefone? 3226-4930. Escoa forte. A segurança da sua família não tem preço. Venha para cá. Corre. O Leans é Peugeot, Peugeot é O Leans. Cadu, o Leans é Peugeot? Peugeot é O Leans. E agora nós vamos mostrar aqui o 208, tá incrível, né? O 208, incrível. É o carro mais vendido na Europa. Um carro que vem com 3 anos de garantia, fabricado no Brasil. Certo. Essa versão que você está vendo aí é a versão top de linha. Bacana. É um carro completo com ar, direção, vidro, trava, airbag, ABS. Não fala desse teto. Teto panorâmico. Que bacana. Kit multimídia. Olha só, vem. Então é um carro sensacional, roda 16, farol de neblina, LED. O carro vem completão. Certo. Por R$52,900. Então é um carro incrível. Vem aqui ver, fazer um test drive que você não vai perder seu tempo. Bacana, olha só, farol de LED? Farol de LED. Quer dizer, é um carro incrível. Por R$52, hein? R$52,900. É o carro mais vendido da Europa. Me fala desse aqui, Cadu. Esse carro é o 308 e nós estamos em uma promoção incrível também. Ele está saindo por R$49,900, taxa zero em 24 meses. Primeira parcela só para 2014. Está vendo só, olha. Vamos conhecer esse carro por dentro também. É fantástico esse carro. É muito conforto, né? Aliás, todos os carros da Peugeot tem muito conforto, né? É um carro que já vem com ar, direção, vidro, trava. E ele tem também um controle aqui. Computador de bordo. Computador de bordo. Você controla o gasto de combustível através de um toque. Você atende o seu telefone através de Bluetooth. Você tem muito mais conforto aqui na Peugeot. Quanto mesmo? R$49,900. Só isso tem condições incríveis para você. Taxa zero? Taxa zero. Fantástico. Aproveita. Aqui na Nações Unidas? R$9,75. E o telefone? 3102-3333. Oleãs é Peugeot. Peugeot é Oleãs. Vem pra cá. Oleãs é Peugeot. Peugeot é Oleãs. Starmed com cara nova, novo visual. E claro, os preços continuam. Preços baixíssimos. Dá uma olhada aqui nas grandes ofertas da Starmed. Colágeno Hidrolisado Sanavita por R$53,40. Gerovital Polivitamínico para dar mais energia para o seu dia R$38,50. Creme para rugas e linhas de expressão Cicatricur R$47,90. Equalive 62 Cápsulas. Acelera o metabolismo. Ação termogênica. Aumenta a resistência aeróbica em exercícios físicos por R$89,90. E também tem Equalive 31 Cápsulas. Controla a flacidez e a celulite por R$79,90. Entrega grátis para toda a Bauru. A drogaria fica aqui na Rio Branco. 2107, telefone é 322-33333. Starmed. Quer uma P com localização privilegiada, muita qualidade de vida e facilidade de comprar? Então aproveite. Chegou o Parque Bonardi da MRV. Aqui, além de viver no melhor ponto do Santa Cecília e perto de tudo que torna seu dia a dia mais prático, você vai nadar de braçada nas opções de lazer e nas condições de lançamento. Mensais menores que o aluguel, subsídio do governo e muito mais. Ligue já! 4004-9000. Você gostou desse vídeo? Pensou em realizar o sonho da casa própria? Aqui na MRV Engenharia você vai conseguir porque tem muitas facilidades, né Samuel? É isso aí, pessoal. São mensais a partir de 499 reais, menores que o aluguel, como vocês podem ver. Estamos com a parceria do programa Minha Casa Minha Vida, com subsídios de até 17.900. E condições especiais de lançamento. Venham conferir. A MRV fica na avenida... Vincinal da Moça Tobias com Nossa Senhora do Rosário. MRV. Descantos de 20% a 40% em 12 vezes fixas, sem juros nenhum. É só aqui na Lindo, lá, Móveis Tercorações. Isso aí, o Tom, pra começar, tem sala de jantar. Sala de jantar, 8 lugares, ó. De 5,278 por 4,606. O preço tá muito bom. Cabe 8 pessoas, super confortável e muito lindo mesmo, né? Super moderna também, né? Bacana. Aqui a gente tem... É um home de 2 metros, de 1540 por 999. Acabamento em BP, com laca preta. Gente, é pra levar pra casa. Exato, mas muito bonito, muito moderno. Em 12 vezes iguais, não dá pra ganhar nada na parcelinha, né? Exatamente. Bem pequenininha a parcela. Bacana. Pra encerrar, a gente tem... O estofado, o retrato, o reclinável, o tecido suéte, que é o que mais tá se usando hoje. Muito confortável. De 5,340 por 3,299. A gente tava até comentando o seguinte, que isso aqui vai vender muito rápido, que tá muito barato. Descontos de até 40%. Em 12 vezes iguais, sem juros nenhum. Tem que correr, tem que aproveitar, senhor. Isso, são peças únicas. Vem pra cá. Exatamente. Estamos na avenida... Avenida de Túlio Vargas, 780. Telefone. 3,2,2,4, 11,6,6. Lindo lá, móveis e decorações. Preço justo e qualidade, vem pra cá. Corre! Móveis Brasil, sempre com vocês, sempre tem promoção, né, Bruno? Sempre promoção pra todo mundo aqui. Vamos falar dessa escrivaninha que está na promoção. Mega promoção. Escrivaninha Valentina. São três gavetas. A primeira gaveta com chave, em três opções de cores, já no catálogo 2014, no padrão madeirado, por 10 parcelas de R$28,00 sem juros. E essa estação de trabalho também tem diversas cores. Diversas cores, a pronta entrega, lado de montagem reversível, uso profissional ou doméstico também, por 10 parcelinhas de R$32,90 no pronta entrega. Agora, vamos falar dessa praticidade, essa escrivaninha? Escrivaninha prática pra notebook. Você leva o suporte dela pro quarto, pra sala, usa no sofá, na cama, cinco cores diferentes no pronta entrega, por 10 parcelinhas de R$11,90 no pronta entrega. Cadeiras também na promoção. Toda linha de cadeira, presidente, secretário, time de futebol, o que você quiser. Estamos? Rua, 1º de agosto, 640. Telefone? 3232-6145. Móveis Brasil. Sempre com você. Caça, pesca, camping, tiro esportivo, é aqui no Safari. Hoje a gente vai falar de barracas. Olha o preço dessa barraca pra duas pessoas, a partir de R$69,00. Preço incrível, R$69,00. Tem barraca também pra três pessoas, tem dois preços. A azul que custa R$89,00 e também a camuflada por apenas R$99,00. Aqui a gente já tem uma barraca super completa, tá bom? Ela já vem com janela, ela já vem com varanda, R$175,00, você pode dividir em três vezes sem juros. Pra encerrar, tem essa banqueta aqui, eu achei muito legal essa banqueta, porque ela tem braço, inclusive ela tem até um suporte aqui pra você colocar latinha, uma bebida, e ela é totalmente desmontável. Olha só que legal, super prática pra você levar. A partir de R$44,00. Lembrando que sábado, dia 26, acontece mais uma etapa do campeonato de carabina de pressão aqui na Safari, tá certo das 9 horas da manhã até as 3 da tarde. Nós estamos aqui na ZQR, Ramos 764, telefone 3232-2321. Vem você também, Safari, esperando você. Ponto quente e saudão de imóveis novos. Preços imbatíveis em guarda-roupas, cozinhas, estofados e muito mais. Aqui é muito barato, onde o seu dinheiro compra muito mais. Saldão mais barato que Saldão, ponto quente. Saldão de imóveis. Não é promoção, é Saldão mais barato que Saldão, o ano inteiro. Móveis novos de ponta de estoque, o ano inteiro, não é promoção. Aqui você economiza de verdade. Olha só, sofás, variedade aqui. Esse aqui, por exemplo, com o Chese, tem um suede amassado aqui, no caso um suede liso. Eu tenho no Chenil, eu tenho no Corino, eu tenho 300 unidades pra você, em 10 vezes sem juros. É claro que é aqui no ponto quente. Aproveita e dá uma olhada só. Olha o tamanho da loja e você encontra a variedade aqui. Guarda-roupas com preços especiais, cama box, cozinhas, dormitórios, tudo o que você precisar está aqui com preços especiais. Não é promoção, é preço de Saldão, é liquidação o ano inteiro. Aproveita. Avenida Aureliano Cardia, 558, telefone 3208-1819, Saldão, mais barato, em Saldão. Olha, hoje você vai ficar sabendo um pouquinho mais da Jolie Café, especialista em cafés e também máquinas de cafés pra Bauru e toda a região. Essa aqui é a estrutura da Jolie Café, que oferece pra você um trabalho completo, desde a muda do café, torrefação, locação de máquinas, assistência técnica, todo esse trabalho pra garantir o melhor café pra você e também pra sua empresa. A Jolie Café tem o melhor atendimento ao cliente toda a estrutura para atendê-lo com entregas de produtos e manutenção de máquinas. Olha só que legal, se for necessária a substituição aí de alguma peça, a Jolie Café é a única autorizada da região da marca Saeco Philips para máquinas de café com todas as peças originais e mão de obra treinada na fábrica. Então, a dica que eu passo pra você, pra você conhecer um pouco melhor a estrutura da Jolie Café, estamos na Azarias Leite, 1020, telefone 3879-6309, como você toma o seu café, seja como for, seja Jolie Café. O melhor em imóveis planejados está aqui na Predilecta, você não precisa pagar mais porque aqui tem desconto, é isso, Robson? Na Predilecta de Bauru, tudo com 20% de desconto em 5 pagamentos. Olha só, e a primeira só pra daqui 45 dias? 45 dias. Se você está sem dinheiro, não tem problema, a sua casa é muito mais linda. Eu estou falando o quê? Cozinhas? Dormitório, toda a linha de home, banhos, enfim. Toda a tua ambientação, tudo que você almejar pra sua casa, vem pra cá. Eu tenho certeza que você vai se surpreender, como ele já falou também, olha, home office, home theater, tudo com padrão de qualidade Predilecta, certo? Predilecta Bauru. 20% de desconto? Em 5 vezes, com a primeira para? 45 dias, está vendo só. Aqui você vai se surpreender, deixar a sua casa muito mais linda, tem um designer que vai até lá e faz o melhor projeto, Faz tudo maravilhoso pra você. Está certo, Getúlio Vargas, 22102, e o telefone? 32435994. Agende a tua visita e não perca esse desconto. Vem pra cá. O nome certo? Predilecta, claro. Embora em restaurante Dom Pimenta, eu tenho certeza que você vai se surpreender, principalmente, né Alexandre, com esse filé parmegiana perfeito. Sim, filé parmegiana, melhor parmegiana de Bauru e região, filé mignon de angus, queijo, molho especial, feito em casa, 100% natural, arroz, batata frita, R$69,90, come 3 pessoas muitíssimo bem. Exatamente, prestou atenção? Come 3 pessoas por apenas R$69,90, quem já comeu se surpreendeu. Com certeza. Exatamente, tem uma sessão aqui com carnes especiais também. Sim, temos carnes de angus, temos cortes de maturado, temos cordeiro, temos leitoa, venha fazer seu evento pequeno, médio e grande aqui na merceria Dom Pimenta. Exatamente, inclusive você pode curtir a página Dom Pimenta no Facebook, nós estamos na rua, Nederissa 271, telefone 3223-2622. Muito bem. Dom Pimenta, um pedacinho do Mercadão de São Paulo em Bauru. Continua a promoção aqui na Amp Design Inteligente, a sua casa muito mais linda, decorada e personalizada, com móveis planejados, com 50% de desconto. É a metade do preço. Olha só, o mais bacana é que a entrega é muito rápida, o profissional, montador excelente, que vai até a sua casa e vai deixar o projeto até o final deste ano, pronto, a sua casa redecorada ainda este ano e você, economizando bastante, pagando a metade do preço, 50% de desconto. Você mora em uma casa ou apartamento com até 70 metros quadrados, então preste muita atenção. Cinco ambientes para você, cozinha, home office, home theater, quarto, banheiro, tudo planejado. De R$ 14,960 por R$ 10,990 ou em parcelas de R$ 599. Olha só, é verdade ou não é? Exatamente. Passa o endereço que você vai querer aproveitar, eu tenho certeza. Rua Professor José Ranieri, 274 Praça do Líbano. E o telefone? 3-2-4-5-18-36. Up Design Inteligente, vem.